Eu não queria. Eu juro. Por favor. Michael! Duncan? Desculpa por chegar tarde. Minha mãe estava furiosa. Mas eu consegui me livrar dela. Droga! Não se preocupa. Sério. Você está aqui. Pois é. Merda! O que aconteceu com o seu rosto? Você está bem? Não é nada. Só o meu pai. Tem certeza? E ele? Ainda nada. Ele só dorme. O doutor disse que pode demorar uns dias. Ou até semanas. Nossa. Eu tentei falar com ele. Mas ele não reage a nada. Literalmente nada. E se ele não acordar? O que é que eu vou fazer? Primeiro a mãe. Depois a Elizabeth. E agora ele? Eu não aguento. Não dá. Eu vou me matar. Ei, 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 ei. Para. Não diz isso. Vamos lá. Olha só o que eu trouxe. Vem. Chiclete. Eu sei que você gosta. Então eu comprei um monte. Vamos. Pega quanto quiser. Escuta, Mike. Todos nós fomos uns idiotas. Não foi só você. E foi um erro estúpido. Somos amigos, certo? Se algo acontecer, eu vou estar contigo. Tá? Tá. Tá certo. Obrigado. Onde estou? Quem é você? Não é entediante quando seu irmão quer te zoar e vai longe demais? Pois não se preocupe. Conheça um novo Crying Child Plush. A nova invenção de... Ele vai chorar nos momentos menos esperados. Compre já. Meu nome é Cassidy. E você está na minha casa agora. Mas não se preocupe. Eu vou cuidar bem de você. E você está na minha casa. E você está na minha casa. Obrigado.